Ah, muitos admiradores do futebol e tal. Eu insisto, no passado e no passado recente, inclusive, isso foi um tiro que saiu pela culata. E na internet, molecada, a reação não foi muito boa, hein? Internet não perdoa nunca, né, Reinaldo? Como diria o Gil do Vigora, a internet está indignada com essa Copa América e o pessoal nas redes sociais começou a espalhar os memes sobre a competição aqui no Brasil, ou será a Cepa América, como já batizaram? Olha aí, quem está acompanhando pela internet está vendo imagens, alguns memes que surgiram depois, quem está ouvindo só pelo rádio, vê aí, descreva, vale o bem, tem aí uma caixa de cloroquina atrás dela. Então, a Ema correndo e alguém com a caixa de cloroquina. E tem um que sugeriu um logo, uma personagem, né? As disputas têm as suas personagens, seus símbolos, que seria o cloroquito, né? O cloroquito, que é um desenho infantil ali, meio a moda Bob Esponja, mas com as cores da disputa, e tem o outro que é cloroquito também em duas formas, né? É, tem a versão vírus, tem a versão caixinha de cloroquina, versão de pelúcia, tudo. Todos esses memes circulando. Fornecendo para a Ema, e tem um perfil, não vou lembrar o nome agora, acho que é ultraliberal, como é que é? Esse neoliberal globalista? Isso, neoliberal globalista, acho que sintetizou, né? Copa América esse ano não vai ter fase de grupos, vai direto para o mata-mata. Ironia trágica? Ironia mórbida? É, mas o Brasil é trágico, o Brasil é mórbido, o Brasil, o governo brasileiro. E tem lá, e-mail da Pfizer, Bolsonaro dormindo. E-mail da Comembol, Bolsonaro todo animadão. Sim, o Brasil, dos secos e molhados de 73, expressava ali uma indignação criativa contra aquele estado de coisas e, de algum modo, dizia, sairemos deste buraco. Eu digo, sairemos deste buraco, ainda. Mas, como é difícil, né? Mas sairemos. É isso aí, ó, meninada.